Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje no Momento Saúde eu estou aqui acompanhada da doutora Alessandra Maitan aqui da Clínica de Fisioterapia Pilates Reab Corpus para falar para vocês a respeito da fisioterapia dermatofuncional. A doutora aqui é especializada na área e ela vai explicar para nós, doutora, o que é a fisioterapia dermatofuncional? Então, a fisioterapia dermatofuncional ela nada mais é atende na área da estética, né? Como muitos, o pessoal não sabe, não entende, né? É que nós também somos hábitos a atender nessa área, na área da estética. E daí atendemos as disfunções faciais, as disfunções corporais, as lesão aberta, como por exemplo, o pé diabético, uma úlcera de pressão, uma queimadura e entre outros. E no contexto geral, o que a dermatofuncional pode atender? Então, no contexto geral, pode estar atendendo todos esses procedimentos, assim como também os específicos, né? Por exemplo, os faciais, que são acne, que são cicatrizes dessa acne, né? Que pós-inflamação, ela deixa uma cicatriz. E o corporal, que são celulite, estrias, né? Entre outros fatores, como por exemplo também a drenagem linfática, que pode ser feita entre pré e pós-operatório. Aqui na clínica, nós começamos com aqueles procedimentos mais procurados, né? Que nós estamos aqui atendendo limpeza de pele, estamos atendendo peeling, né? Que também ajuda nas manchas, que são no melasma, nas manchas por conta de muita exposição solar. Então, vai ajudar a amenizar essas manchas também. Nas cicatrizes, né? Que, como eu tinha dito, que a acne, ela acaba deixando no nosso rosto. Então, a gente faz esse tratamento, faz o tratamento com peeling, também auxiliado do microagulhamento. E também, com o microagulhamento, a gente consegue tratar as estrias aqui na clínica. Doutora, e além de tudo isso, a dermatofuncional, quando a gente fala diretamente, já liga-se à estética, correto? Mas a dermatofuncional está ligada somente à estética? Então, geralmente, a gente fala estética, né? Por, pela gente sempre pensar ali nas disfunções estéticas. Mas também está ligado às massagens, né? Que também fazemos atendimentos aqui. Que são as massagens relaxantes, massagem com pedras quentes, liberação miofacial. Que nada mais é uma massagem muscular. Então, vocês conseguem encontrar essas variedades de massagem. E também de estética aqui na nossa clínica. Agora, fala um pouco a respeito dessa massagem muscular pra nós. Então, essa massagem muscular são muito bem-vindas em aquelas pessoas que provavelmente fazem academia. Que ficam muito tempo em pé, né? Cansam. Ficam muito tempo sentados. Sobrecarregam, querendo ou não, a nossa coluna, né? Então, acaba causando uma contração muscular, né? Que causa gerando dor. Então, a gente está aí pra auxiliar nessa dor. Pra fazer ali a liberação do músculo. E diminuir essa tensão muscular, provavelmente a dor. Então, a Reab Corpus atende todas as áreas de fisioterapia aqui. Exatamente. E só pra lembrar vocês que também vamos estar atendendo na área de pré e pós-operatória, né? Drenagem linfática. Então, a mulherada aí que fez cirurgia de lipo, né? Pra gordura localizada, uma prótese de mama. A gente vai estar fazendo a drenagem linfática pré e pós. Doutora, agora quando comentou a respeito da drenagem linfática, é muito importante que as pessoas sigam corretamente as prescrições do médico da drenagem linfática por questão do pós-operatório, não é? Com certeza. Por conta do líquido, né? Que foi mexido ali naquele tecido. Então, tá sobrecarregado, né? De líquido. Então, a gente precisa fazer a remoção, né? A diminuição desse líquido. Então, com certeza, tem que ser seguido a risca. E nós estamos se aproximando aí da Páscoa, as festividades, estamos recebendo família em casa e as pessoas, às vezes, querem dar aquela relaxada. A Reab Corpus é o local certo. Com certeza. Pode vir aqui que tem uma site pra você escolher. Relaxante, pedras quentes, vocês vão adorar. Então, você é de casa, não perca tempo. Venha até a Reab Corpus, fisioterapia e pilates, agende o seu horário. Venha você até aqui, traga seus familiares. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A Reab Corpus é o local onde atende você, seu filho e toda a sua família.